Música Oi pessoal, hoje eu venho com a resenha do shampoo Marula da Felps Profissional Foi uma amostra que eu ganhei da minha Glambox, tá? Eu gostei muito desse shampoo, é maravilhoso, sensacional mesmo, eu recomendo, indico Você sabe que pra eu indicar tem que ser bom, porque quando é catingoso eu falo mesmo, o bichinho é cheiroso Esse daqui tem 80ml, ele rendeu pra caramba, eu perdi as contas de quanto que eu lavei a cabeça com ele E agora que acabou, tá? Ele deixa o cabelo bem brilhoso mesmo, bem soltinho, bem gostoso, bem macio Bem brilhoso mesmo, assim, dá uma vida no cabelo, assim, dá um up Meu cabelo tava bem opaco, ele deu um brilhão no cabelo, assim, a primeira vez que eu usei Deu até aquela vida nova no cabelo, assim, aquela restauração mesmo que você sentiu, assim, aquela novidade no cabelo, assim Aquele frescor realmente no cabelo Valeu super a pena, eu compraria Eu não vou comprar agora porque eu tenho vários outros produtos pra testar ainda Eu tenho shampoo mais ou menos pra um ano De produto, né, de que vem na minha glam box Produto que eu tinha mesmo que eu comprei pra estocar, que tava barato Então eu tô testando ainda alguns, tenho os meus produtos de uso Então por esse motivo que eu não compraria ele já Mas com certeza é um produto que está na minha lista Pra que eu venha adquirir novamente E se você puder, tiver a oportunidade de testar É um produto que você deveria testar Que eu super indico, realmente, que vale a pena Essa foi a nossa resenha de hoje Espero que você tenha gostado Se você gostou, dá um joinha pra mim Não esquece de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais E aproveitar e me seguir no Instagram Arroba Cantinho da Mille Pra você ficar por dentro do meu dia a dia Das minhas receitinhas Lá no Stories Pra você ver o que eu tô fazendo O que eu tô aprontando no meu dia a dia As minhas receitinhas As minhas faxinas As minhas coisinhas E a gente ficar mais pertinho, tá? Um beijo no seu coração Até o próximo vídeo Tchau